Olá, o meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E nessa videoaula eu vou resolver mais uma questão que caiu na prova do concurso público de admissão ao Colégio Naval da Marinha 2018. A questão número 7 diz o seguinte, seja A o conjunto formado pelos pares x e y, onde x e y são inteiros positivos, tais que 2x mais 3y igual a 2018. Sendo assim, é correto afirmar que a quantidade de elementos do conjunto A é quanto? 2x mais 3y igual a 2018. Então, nós vamos considerar a possibilidade de o y ser o menor valor possível, porque inteiros positivos, o primeiro inteiro positivo é 1. Se a gente considerar 1 como sendo o valor do y, 2x mais 3 vezes 1 vai dar 2x mais 3, que precisa ser menor do que 2018. Menor ou igual, pode até ser igual, só não pode exceder. 2x menor ou igual a 2018 menos 3, 2x menor ou igual a 2015, x menor ou igual a metade disso aqui, que é 1.007,5. Então, o x pode assumir esses valores. E considerando o menor valor aqui para x, que é 1, ficaria 2 vezes 1, 2 mais 3y menor ou igual a 2018. 3y menor ou igual a 2018 menos 2, 3y menor ou igual a 2016, y menor ou igual a 2016 dividido por 3. 3y menor ou igual a 2016 dividido por 3.005. Então, y menor ou igual a 2016 dividido por 3.005. Então, y menor ou igual a 2017 dividido por 3.005. Porque aqui eu estou considerando a hipótese do x assumir o menor valor possível para que o y tenha o máximo de possibilidades. o que eu fiz aqui foi considerar o menor valor possível para o y, para que o x possa ser o maior possível. Mas, em qualquer uma das situações, o x tem que ter um valor e o y também tem que ter. Por isso que eu considerei esses valores. Agora, se a gente observar, a soma precisa ser par. Por que a soma precisa ser par? Porque é igual a 2018 e 2018 é par. Veja aqui o exemplo. Numa suposição, em um par em que o x vale 1 e o y também vale 1. Olha, se eu tirar esse x e colocar 1, tirar esse y e colocar 1, eu vou ter uma soma que 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3, dá 5. Ímpar. Se eu considerar que o x vale 2 e que o y também vale 2, 4 mais 6, 10. Se eu considerar que o x vale 3 e o y também vai dar 15, porque 6 mais 9, 15, dá ímpar. 4 vai dar 8 com 12, 20. Observe que metade dos casos dá ímpar e metade dos casos dá par. Isso eu fiz com o mesmo número, mas eu poderia fazer com os outros números, cuja soma da 2018 iria acontecer a mesma coisa. Então, só metade dos elementos de y serve, porque são 672, mas a metade dança aqui nesse processo, porque tem que somar 2018, que é par. Então, a solução é 336. Alternativa correta, letra B, de bom aluno. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido para assistir a próxima videoaula. E aí vou deixar para você já a próxima questão para que você a resolva e a gente comente no próximo videoaula, ok?